Quarto Raio de Cidade de Béja, uma organização da secção de BTT do Despertar Sporting Club, que mais um ano festejou o seu aniversário do clube com mais um Raio de BTT, onde compareceram à capital do Baixo Alentejo 200 participantes, dispostos a superarem as elevadas temperaturas que se registaram neste fim de semana no Baixo Alentejo. Secretariado eficaz no interior das excelentes instalações da sede do clube. Na zona de partida, os participantes aproveitavam para tomar o pequeno almoço, servido pela organização. Música 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 Hora da partida estava próxima. Os participantes deslocavam-se para a partida. Não se podia atrasar a mesma, pois o calor já se fazia sentir. Música Algumas declarações antes da partida por Tânia Costa, que este ano está a mostrar o seu valor. Olá, muito bom dia. Então, preparada para esta grande Quarto Raio ou não? Estou preparada, fazendo tudo. Vai à tarde, aprecio-me, estou preparada. E é para ganhar da versão de fomina? Vou tentar. Música Música O ambiente, mais uma vez, esteve ao melhor nível, pois o speaker está um verdadeiro profissional em animar eventos de BTT. Música Com os 200 participantes alinhados, a organização deu lugar ao briefing. Bem, estávamos a dizer que as temperaturas previstas são realmente elevadas e daí que se tenha tido uma preocupação nos abastecimentos, uma preocupação grande para tudo que ocorra bem. Como sabem, vão existir três percursos. O maior de 80 km, o mais pequeno de 50 km e o mais pequeno de 25 km. As nove horas foi dada a partida, primeiros quilómetros muito rápidos por estradões, proporcionando médias elevadas. Música 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 Um setor a destacar foram os quilómetros percorridos nos trilhos, de girassol, simplesmente divinais. Música 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 O calor já era o pior inimigo, mas a organização precaveu-se em relação às elevadas temperaturas previstas e teve vários pontos de distas e teve vários pontos de água durante o percurso. Música 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 O fundo primeiro atleta dos 50 km a surgir no troço mais complicado do Raid. Aqui o troço teve algumas subidas e descidas complicadas, mas nada de muito extremo, proporcionando bonitas imagens. Música 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 Superado este troço até ao final não teve mais dificuldades, o troço voltou novamente a extrações a perder de vista, onde a dificuldade essa era o verdadeiro calor, já com temperaturas a rondar os 40 graus. Música 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 Todos os participantes foram surpreendidos pela magnífica chegada à Beja, antes da linha de meta, um surpreendente traçado no circuito de manutenção da cidade de Beja. Música O final do raio foi no bonito parque da cidade de Beja, com um largo artificial com pão de fundo e muita sombra necessária. Música Música Participantes dos 50 quilómetros iam chegando aos poucos satisfeitos com o traçado escolhido pela organização. Música Música A organização teve um pormenor neste raid interessante, todos que chegavam podiam comer ou beber. A organização montou um autêntico banquete na chegada, com muita fruta fresca, melancia, melão, cerejas, bananas e muitos líquidos. Tudo fresco, boa iniciativa sem dúvida. Chegada da primeira classificada dos 50 quilómetros, Tânia Costa. Música Fiquem com as primeiras declarações da Tânia sobre o raid. Música Fiquem com as primeiras declarações da Tânia sobre o traçado escolhido. Música 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 Fiquem com as primeiras declarações da Tânia sobre o traçado escolhido. Música 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 Nas imagens, a chegada do quarto classificado dos 80 quilómetros, Luís Guerreiro, que acusou um pouco o desgaste do fim de semana passado, onde foi o vencedor da maratona mais extrema em território nacional. Completou os 246 quilómetros em 11 horas, aqui com um gesto bonito, tirando o jersey do Despertar Sporting Club, onde representou nas épocas passadas. Seguiu-se o almoço com o direito a cantar os alentejanos. Música 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 No ambiente familiar, esse repõe de energias. Música Música Entrega de prémios aos primeiros classificados nas várias categorias. Música Música Então, nos 50 quilómetros femininos, para o terceiro lugar, Marlene e Mídio. Música Podes abrir, então por assim, vocês não tiram isso, tirem cá para fora, então, vem com o papel e tudo. Para o segundo lugar, Alexandrina Coelho. Música 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 Tiram ao papelinho, desembrulhem. Música E a grande vencedora, mas na sua ausência, vai receber ali a Tânia Duixe. Tânia Costa. Ela está bonita. Tiram a peruca neste momento. Podem dar uma salva de palmas, então. Para o nosso pódio, Marlene e Mídio, Alexandrina Coelho e em ausência, Tânia Costa. Música Então, temos ali o nosso pódio masculino de 50 quilómetros. Para o terceiro lugar, Galácio, Carolina. Música Para o segundo lugar, Carlos Marino, ele que vem de extramores, do Xobidesh. Música E o grande vencedor, ele que vem colecionando títulos e lugares de pódio, está ele, que vem de Irmidas do Sado, Arbénio Rodrigues. Música António Madeira, vai receber em representação. É, o António Madeira, é para aqui, é para. Vocês vão tantas vezes ao pódio e nunca sabem. Terceiro lugar, António Madeira, de Almodóvar. Vá lá, uma salva de palmas para ele. Música E os pais estão aí. Estão aí a chorar. Para o segundo lugar, então, Ezequiel Lobo, vai receber em representação dele, uma cara amiga, não sei se é esposa, se é amiga. Música É amiga, pronto. Não mesmo. E o grande vencedor, então, que foi nesta prova internacional, ele que vem, então, de Beias. Beias. O Elba, província. É, província do Elba. Província do Elba. Então está aí, Lucas Liroa. Boa salva, palmas para ele. E ele está a fazer publicidade à bicicleta, não sei o que, roda 29, que isto parece o Ferrari. Não é, Lucas? O que é que é bom, não é o 29 ou não? Eu sou muito mal. A bicicleta é que é bom. É, isso é bom. Para o Lucas. Ora, muito bem, meus senhores, para vós, o quarto rei de Cidade de Benja está quase a terminar. Portanto, eu agradeço até às vossas casas e eu sei lá que ele seja com sucesso. São os votos da organização do quarto rei de Cidade de Benja do Despertar Sporting Clube. Se já é que para o ano que vem, já que possamos estar cá, todos novamente. No final partiu-se o bolo de aniversário do Despertar Sporting Clube. Foi assim mais um raio de Cidade de Benja que cada vez mais está a atrair mais adeptos da modalidade a vir a este raio. Que em termos organizativos não deixa nada ao caso. Tudo ao melhor nível. Esperamos voltar em 2012. Vamos lá.